E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal 4 Canecos. Hoje o vídeo vai ser sobre aplicativos de celular para motos. Me peguei esses dias procurando aplicativos para usar na moto, como telemetria, esse tipo de coisa. E eu não achava nenhum. E eu não achava nenhum vídeo no YouTube também falando sobre esses aplicativos. Era a coisa mais difícil. Então eu resolvi procurar, bem procurado, escolhi os melhores e vou trazer aqui para vocês hoje. Bom, então já aqui com o aplicativo do Rever ligado, coloquei meu celular aqui na ventosa no tanque, já para não ter nenhum tipo de movimento extra, né? Para atrapalhar. E quanto menos coisa tiver entre o celular e o satélite, melhor, né? Hoje o dia está meio nublado, mas não vai atrapalhar não. Dá para medir certinho. Então eu vou fazer aqui um circuitinho aqui e vou usar os aplicativos que eu vou passar aí para vocês. Então vamos lá, vamos testar o Rever. Bom, galera, já usei aqui o Rever. Então, já fiz uma viagenzinha bem curta aqui, né? Então eu vou pausar ele. Fim. Eu vou colocar aqui um nome, né? Aqui dá para você escolher a moto que você está. Olha lá, aqui eu tenho as motos que eu já tive, né? Então aqui é a Carlota. Aqui é a CDzona. E é isso. Salvar. O próximo aplicativo vai ser o GeoTracker. Vamos começar. Aí está pegando certinho. Marcando. Beleza. Vamos lá. Bom, galera, acabei de usar aqui o GeoTracker. Vou pausar ele agora. Pausei. E, será que já salvou? Acho que já. Agora, o próximo aplicativo vai ser o Riser. Todos eles têm mais ou menos o mesmo tipo de funcionamento. O que vai mudar é uma coisinha ou outra. Um detalhezinho ou outro. Olha lá que, no caso, ele já fez a pausa automática em 30 segundos. O legal do Riser, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, galera, o que é legal do Riser? Dá para tirar foto. Vamos lá, câmera. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. E ele coloca a foto no meio do seu percurso. Está vendo que legal? Então, é muito interessante isso. Tem outro aplicativo que eu vou mostrar que também faz isso, só que é de um jeito um pouco diferente. Nós vamos aí testar mais o Riser. Bom, aqui, beleza. Então, eu vou pausar o Riser. Terminar. Terminar percurso. Bom, o próximo aplicativo que eu vou mostrar aqui vai ser o Relieve. Que ele não é um aplicativo de moto. Ele é um aplicativo de bike, de corrida, de trilha. Mas, dá para usar na moto e fica muito legal. Eu vou mostrar o porquê. Então, aqui, ó. Lá, já me achou. Então, eu vou para o começar. O Relieve, ele tem o mesmo sisteminha lá de tirar foto. Então, a gente vem aqui, ó. Tira uma fotinha. Beleza. Ele já vai para a foto. E o Relieve, ele não mostra nada, 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 nada. Ele só mostra aqui a duração, distância que você percorreu e velocidade atual. É a única coisa que ele vai ficar mostrando na tela. Mas, ele vai começar a pegar tudo por fora. Então, vamos dar uma volta aqui para testar. Bom, galera, vou tirar outra foto aqui, no Cartódromo. Esse aqui é o Cartódromo de Poços, para quem não conhece. Infelizmente, ele está desativado. Mas, já vim assistir muita corrida de DT aqui. O pessoal corre aqui de DTzinha. Vamos tirar uma foto assim também. Beleza. Agora, então, eu vou pausar ele. Pausar e concluir. Então, vamos concluir aqui. Aperte seguro. O último aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é o Diablo Super Biker. Esse aplicativo foi desenvolvido pela Pirelli. Então, ele, teoricamente, é para mostrar toda a parte de inclinação da moto e tudo mais, né? Então, aqui dá para você usar tanto em pista como em estrada. Pista, no caso, circuito fechado, né? Estrada, quando você vai de um ponto ao outro ou voltar para o mesmo ponto. Então, eu vou colocar aqui Go. Aí, ele pede para você colocar lá algumas identificações aqui, né? Não, se a data de nascimento aqui está fora. Ah, eu vou deixar assim mesmo. Próximo, olha lá. Honda CB650F. O pneu que eu estou usando, né? O Pirelli de Abbo. E, Go. Olha lá. Então, eu vou começar a marcar agora. Beleza. Então, depois do... Da voltinha aqui. Ele vai me dar todos os dados. Então, vamos testar, né? Bom, galera. Cheguei aqui. Agora, eu vou pausar. E ele já vai salvar aqui. E aí, a gente vai visualizar agora o que aconteceu em cada aplicativo. Cheguei aqui no nosso QG, né? Agora, vamos ver o que marcou aqui. Bom, então, esse é o aplicativo Reaver. O Reaver, ele tem várias opções. Ele é como se fosse uma rede social de moto, vai. Então, como é que ele mede tudo, né? Bom, aqui é o nosso passeio de hoje. Então, ele vai marcar aqui a rota. E ele vai marcar aqui a distância, né? De onde você saiu, até onde você foi. Velocidade máxima, distância, duração do percurso. Que moto que você estava usando, né? Então, assim, você olha outros passeios que dá pra ver. Por exemplo, você faz assim. Ah, esse passeio é muito legal. Eu vou postar lá no Reaver. Aí, outra pessoa que vê, vai ver o passeio que você fez. E vai falar. Ah, eu quero fazer também. Aí, ele vai olhar assim. Ah, o cara fez de street. Ah, mas eu vou de custom. Então, eu vou numa velocidade menor e tal. Então, dá pra ter esse tipo de informação também. Velocidade média, lá, 85 também. Aqui, esse pilote aqui, é se eu quiser fazer essa rota. Então, eu vou lá no pilote. E ele vai marcar aqui pra mim o... Lá onde eu estiver, né? Olha lá, ele vai marcar a rota aqui, ó. Da onde que eu tenho que sair, até onde que eu tenho que chegar. Pra outras pessoas avaliarem. E aqui, no caso, ele tá gravando. Então, ele vai começar a gravar o meu passeio também. E jogar por cima. Pra eu ter os meus dados, né? E comparar com os dados da outra pessoa que foi. Então, é bem interessante. Aqui, eu não vou salvar isso. Porque eu fiz só de modelo. Bom, então, aqui tem uns passeios que você já fez. Ele também vai somando. Né? Que, no caso, eu tinha feito de Harley. Então, ele mostra a motinha custom. Aqui, a CB, ele mostra uma motospeed. E é legal, porque ele vai compartilhando com seus amigos no Reaver também. E outra coisa legal. Se você tiver o seu amigo andando junto. Vai aparecer no mapa. Então, você abre o mapinha dele lá. Você vai ver teu amigo aqui. Como se fosse o Waze, sabe? Só que você vê ele, onde que ele tá. Por exemplo, se vocês estão viajando numa galera. Por exemplo, vocês estão viajando em cinco pessoas. Aí, o cara que tá lá na frente. Ele tá vendo aqui que o cara que tá pra trás. Por exemplo, ficou muito pra trás. Então, ele dá uma segurada pra esperar o comboio juntar de novo, né? Ou se alguém errar, alguma entrada aqui assim. E eles sabem que o cara errou. Então, dá pra você ver tudo isso. É muito interessante. Muito legal. Aqui, a parte dos desafios. Então, ele fala assim, ó. Quem rodar o maior número de quilômetros no ano, ganha. É muito legal esse. Acho que esse aqui, ó. Lá, desafios. Aí, ele vai explicar aqui, ó. O que tem que fazer, né? Olha lá. 75 mil milhas. Se você roda isso, você pode entrar, né? O cara que ganhou o ano passado, acho que ele rodou 150 mil milhas no ano. Era um cara de uma BMW GS, 1200. Então, é legal, sabe? Você põe aqui, juntar esse desafio. E aí, você começa a marcar todos os rolês que você faz, né? E aí, por aí em diante, né? Tem aqui da Honda. Tem da BMW. Então, eles vão montando vários desafios, né? Bom, agora é o GeoTracker. Aqui está o nosso passeio. Então, vamos ver as estatísticas. Então, lá. Deu 3.78 quilômetros. Velocidade máxima, 157. Duração, 3 minutos, quase. Velocidade média, 77. Ah, tá. 77 total. Com as paradas que eu dei, né? E velocidade média total. Em movimento 97. Aí, aqui ele mostra os gráficos, olha lá. De velocidade, pelo tempo, né? Olha lá. Que momento que eu atingi o 147. E por aí vai. Aqui da distância, né? Distância percorrida por quilômetros por hora. Deixa ele marcar também. Aqui vai ser de elevação. Como eu estava num trecho tranquilo ali, a altitude estava padrão, né? Eu posso ter uma cidade muito alta. Então, aqui estava beirando ali os 1.300 metros, olha. 1.300 metros de altitude. É bem alto aqui. E é isso. Então, aqui também dá para compartilhar, dá para salvar, né? Aí, salvei. E aí, ele mostra. Então, o GeoTracker é mais um aplicativo bem simplesinho, né? Uma coisa legal dele é que dá para você exportar. E aí, depois você pode jogar no Google Earth. Então, você consegue ver o caminho que você fez pelo Google Earth. Então, é bem legalzinho também. Isso aqui tudo aparece no Google Earth também. Inclusive, dá para você fazer a viagem, né? No Google Earth e tal. Então, é legal também. Bom, vamos lá no Rizer. O Rizer também, ele é como se fosse o River, né? É como se fosse uma rede social de motos. Aqui você tem tua motos, passeio que você já fez. Ele marca tudo aqui também. E ele tem também os eventos, né? Então, você pode criar evento. Aqui são as rotas, né? Então, se tiver alguma rota que alguém fez aqui por perto, ele vai mostrar. É, aqui tem uma aqui. Acho que foi a que eu fiz mesmo. É, lá. A que eu fiz aqui, ele marca ali, ó. Então, ele marca que tem uma pista ali que alguém já fez, que gostou. E dá para você refazer ela. Eu quero ver agora os... Aqui, ó. Então, aqui dá para a gente ver lá o passeio. A fotinha lá, que eu tirei a fotinha, lá. Então, dá para você ver a foto, inclusive da outra pessoa, né? Se a outra pessoa marcar aqui, você consegue ver as fotos dela. Dá para você enviar comentário no passeio da pessoa. Aqui, ele vai mostrar as informações, a elevação, escala, acho que é o ganho de altitude. É isso mesmo. Tempo, distância. Bom, agora outro aplicativo aqui. Bom, outro aplicativo que eu gosto também, que eu já usei aqui no canal, é o Car Performance. É, eu vou mostrar ele rápido aqui, porque eu já usei ele no canal, né? Foi quando eu fiz o teste de 0 a 100 para comparar a Harley com a CB. Então, ele é bem legal também, sabe? Você coloca aqui as opções, ele vai te dar lá, ó. É só colocar, deixar o GPS fixar aqui, né? Mas você coloca o Start e a hora que você sair com a moto, ele já vai começar a marcar. Então, ele vai marcar lá 0 a 100, 0 a 160, 1 quarto de milha, né? E por aí vai. Então, ele marca tudo, sabe? Todas as opções, assim, de 0 a 100, de 400 metros, esse tipo de coisa, marca tudo, marca tudo. Então, é bem legal. E ele tem um ranking dele também, né? Dá para você ver, tem velocímetro. Olha lá, o dia que eu marquei o da CB, né? Que ele marca. Então, é bem interessante também, vale a pena ter. O nosso próximo aplicativo aqui é o Relieve. Bom, o Relieve, ele é o aplicativo mais voltado para esporte, para gastar caloria, né? Mas, óbvio que dá para você usar ele também na moto. E ele é legal por conta disso, ó. Depois que a gente terminou o nosso passeio, ele faz um vídeo do passeio. Olha lá, a foto que a gente tirou. E ele mostra todo o passeio, aqui o ganho de altitude aqui em cima, né? Olha lá, o ponto de velocidade máxima. Vou colocar esse vídeo aí melhor para vocês verem. Mas é legal, ele mostra tudo. Mostra todo o passeio, né? Todo o percurso. Depois ele vai mostrar aí o tempo de duração, velocidade média, quantos quilômetros, né? E aí dá para você baixar ele, né? No site. E ele também vem essa versãozinha, né? De vídeo, que é reduzida. Para você colocar no Instagram, no Facebook e tal. Já vem cortadinho, quadradinho, né? Mostra ali o trajeto. E vai mostrar as fotos que você tirou, né? Então é bem legal. Esse aplicativo eu tenho gostado bastante. Ele é um pouco chato para instalar. Porque primeiro você tem que instalar o Strava. Depois instalar ele, né? Que eu tenho o Strava. Depois você instala ele. Coloca o login, aquela coisa nos dois, né? Os dois tem versão paga e versão gratuita. Então os dois meus estão com versão gratuita. Então tudo isso que vocês viram aí é tudo gratuito. Então vale a pena também. E o último aqui que a gente viu é o Diablo Superbiker. Vamos dar uma olhada nele. Implicativo da Pirelli, né? Então aqui você tem lá o modo pista, modo estrada. E as informações, né? De inclinação. Olha lá, quanto que a gente inclinou aqui, ó. 20 para a esquerda e 35 para a direita. Velocidade máxima. Quantos quilômetros. Ele é bem legal. As sessões, olha lá. Ele armazena tudo, ó. Inclusive se você entrar com ele em um circuito, ele marca tempo de volta e tudo mais, sabe? É bem legal. Mostra o tipo de pneu, né? Bom, esses foram os aplicativos que eu mais gosto para moto. Um que eu estou querendo muito usar é esse Moto Connect. O Moto Connect, ele também tem toda essa parte aí de rota, de tirar foto e tal. Ele tem toda essa parte aí também. Só que outra coisa legal que ele tem é que ele vem um aparelho. E aqui você consegue fazer o diagnóstico da moto com esse aparelho. Que você conecta. Eu estou tentando comprar esse aparelho aqui. Então você conecta ele na saída da injeção eletrônica. Daí ele faz o diagnóstico da sua moto e todas as informações que tiver lá, temperatura e tudo mais, passa para o aplicativo. Então você consegue monitorar tudo e colocar tudo dentro do seu passeio, né? Na hora que for fazer o vídeo, na hora que for compartilhar, aparece tudo. Então é bem interessante. Também tem evento, ranking, né? Tem tudo. É muito legal. Eu estou aprendendo mais sobre ele. Lógico, ele tem toda a parte de GPS já para você usar, mas aí fica igual o outro, né? Então a ideia é realmente comprar esse aparelho aqui, que eu não sei quanto custa. Eu mandei um e-mail para o pessoal lá para ver. E quem sabe futuramente eu não coloque na moto para a gente testar aí. Bom galera, esses foram os aplicativos. Se você tem algum aplicativo aí que eu não citei aqui, que você acha legal, me passa, me fala ele que a gente testa aqui também. E quem não for inscrito no canal, é só se inscrever aqui embaixo. Deixa o seu like no vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o seu comentário. E a ganhadora do boné que eu sorteei foi a minha amiga Kel. Está aí a foto dela com o boné. Então foi bem legal. Por incrível que pareça, ela foi a pessoa que mais me pediu o boné. E ela foi a sorteada. Então foi bem legal isso. Logo, logo ela vai estar de moto também. E a gente vai estar fazendo vídeo junto aqui para o canal. Bom galera, é isso aí. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.